1, 2, 3, 2, 1 Eu não quero mais pensar em tudo que passou Daqui pra frente a nova vida Não vou te procurar O sonho acabou Hei de encontrar uma saída Pra te esquecer Pra não lembrar Do que ficou Nem lamentar Pro nosso amor O que há de ser assim? Será? Eu não vou Ficar chorando assim o tempo todo Eu não vou Eu já sequei meu pranto Tudo isso já passou Ficar me lamentando já não dá Eu não vou Eu não vou Eu não vou Ficar chorando assim o tempo todo Eu não vou Eu já sequei meu pranto Tudo isso já passou Ficar me lamentando já não dá Eu não vou Eu não quero mais pensar em tudo que passou Daqui pra frente a nova vida Eu não vou te procurar O sonho acabou O sonho acabou E de encontrar uma saída Pra te esquecer Pra não lembrar Do que ficou Eu não vou Nem lamentar Já me lamentando já não dá Eu não vou Eu não vou Eu não vou Eu não vou Ficar chorando assim o tempo todo Eu não vou Eu já sequei meu pranto Eu já sequei meu pranto Tudo isso já passou Ficar me lamentando já não dá Eu não vou Eu não vou Eu não vou Eu não vou Eu não vou